Nessa noite nada tira minha impressão Que tenho pouco tempo e muito o que fazer Jogar com os seres da escuridão É estranho mas faz parte do xadrez Dez pras onze explodo minha TV Você se escondeu atrás de mim e eu de você Sinto muito mais eu tenho de lhe informar Amanhã você não vai mais me reconhecer Nosso muro vai crescer ou quebrar de vez Nada mais pode ser mono para nós Vou pra rua, assisto que ninguém vê Abaixo do horizonte com os rios que assustam por sofrer Ah 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 Hoje é pequeno eu sonho em ser alguém Hoje sou feliz em ser apenas eu Aqui o difícil é se achar Mas eu confio na força do instinto Vamos formar uma milícia e saquear Todo coração que não quiser pulsar Vamos formar uma milícia e saquear Todo coração que não quiser pulsar Ah, 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 ah